Porque em Paranaíba, cidade que faz parte da região leste, aqui do Mato Grosso do Sul, gente, um vereador teve um mandato cassado. Por quê? Porque ele abusava da neta. Olha que absurdo, gente, esse vereador. Abusava da neta, foi preso, né? Era um caso de polícia que virou um caso de política. Por quê? Porque esse caso foi para a Câmara de Vereadores decidir sobre a cassação ou não do mandato, porque é quebra de decoro. E ele foi cassado na última semana. O Alex Santos chega com as informações para a gente a respeito da cassação desse vereador que abusava da própria neta. A Câmara Municipal de Paranaíba cassou o mandato do vereador Nelo José da Silva por quebra de decoro parlamentar. A sessão foi realizada na quinta-feira com 12 votos favoráveis à perda de mandato. De acordo com a denúncia, o parlamentar é suspeito de abusos à neta de 9 anos. Nelo teria o direito a participar da sessão por videoconferência, mas a defesa acabou solicitando que ele não participasse como forma de prefeição. A sessão foi pública, mas também ocorreu com algumas restrições, como, por exemplo, o número de pessoas na Câmara Municipal, a proibição do uso de celulares, assim também como manifestações de qualquer natureza. Ander Kleine Queiroz, do Podemos, não participou da votação. A parlamentar é parte denunciante, sendo então substituída na sessão pelo suplente, Júnior Tomás, também do mesmo partido. Já o vereador Paulo Borges, o bodinho do PSDB, como parte interessada no processo, também não votou na sessão. Além da perda do mandato, como vereador, Nelo também perderá os direitos políticos por oito anos, ficando então impossibilitado de concorrer a qualquer cargo público durante todo esse período. Nelo estava afastado compulsoriamente e sem remuneração desde o dia 14 de março de 2022, pela mesa diretora da Câmara de Vereadores de Paranaíba, quando foi então decretada a prisão preventiva pela justiça. Paulo Borges, o bodinho, ele assumiu a suplência do partido após o afastamento do vereador. A defesa técnica do vereador disse que já era esperado o resultado, pois a Câmara atenderia os anseios populares e também deve recorrer à decisão na justiça, alegando que houve ilegitimidade da denunciante e também em relação à condução do processo no legislativo.